Zan, 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 ui, 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 ui Que dia que luta vou dar Pra amar buscar o amor, pra abraçar Amada, quer sorar E tanto tempo longe de boa Sempre luta flava a mim Amor forte, saudade De longe no teu, saudade E perco pra pra te saudade De longe no teu, saudade E perco pra matar, saudade De longe no teu, saudade E perco pra matar, saudade De longe no teu, saudade E perco pra te saudade Lá que minha vida o saudade Apresentava minhas famílias Minhas amigas Minhas amigas Tudo e que ela é bonita assim, meu amor A minha beleza de minha vida Tene pano feito com o amor Tene sonho que um te realiza com o amor Tene pano feito com o amor Tene sonho que um te realiza com o amor No teu, 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 Tá, tá, canto mó, canto mó, canto mó Câo, canto mó Oi, 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 oi Pequena, bonita, assim, meu avô A minha beleza, minha vida Um teletano feito com o amor 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 O que realiza, é sonho puro 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 Awesome, man!